No Vale do Jequitinhonha, um homem foi preso com armas e munições depois de ser denunciado por disparos em via pública na cidade de Almenara. Segundo a polícia, ele até tentou escapar da abordagem, mas foi preso com uma moto. Não sabe lidar com armamento, quer atirar pra cima, quer fazer graça, dá nisso aí, né, Fantônio Peço? Muito bem, Nicomédias, a polícia militar foi informada na cidade de Almenara que no bairro Planalto, um cidadão fazia disparos de arma de fogo em via pública. As equipes ao chegar ao local fizeram o cerco e o cidadão até que tentou fugir na motocicleta, Nicomédias, mas ele foi impedido. E ao fazer a verificação, os policiais encontraram com ele uma pistola com munições. E aí, ao fazer essa verificação, essa confirmação, foi, não, peraí, se você já tá aqui com essa arma, tem mais alguma coisa? Vamos dar uma chegadinha lá na sua casa? E aí, os policiais conseguiram também apreender outra pistola, uma pistola 9mm, outra calibre 380 com munições. Resultado, aí, o cidadão foi parar na delegacia com duas pistolas, carregadores, munições. E vai ter que dar muita explicação, porque as armas estão com a numeração suprimida. Ou seja, isso aumenta ainda mais a gravidade da situação e o trabalho preventivo da polícia militar na cidade de Almenara para dar paz e tranquilidade à população, Nicomédias. Paz e tranquilidade para a população de Almenara. É, Fã Antônio, tem um registro da arma, tudo ok. Tem posse, tem porte. É treinado, habilitado, tem um registro lá, né? É, vai usar isso aí como esporte, ok. Agora, para a rua fora, não dá, né? Aí, olha lá, armamento novo, olha lá. É, bem equipada lá. Mas aí perde tudo. Depois, se tiver o documento, é até recuperável isso. Mas é trabalho, aí depois não vai conseguir renovar, registrar. Não tem como ficar ensinando também aqui não, Fã Antônio. Eu não sou professor. Embora, no dia do professor, o senhor tenha me cumprimentado aqui. Embora, no dia do professor, o senhor tenha me cumprimentado aqui.